Meu nome é Tom Barros, eu sou jornalista e para 2011 a minha expectativa pessoal é de tentar pelo menos um certo retorno que diz respeito a uma aposentadoria justa para garantir aquele padrão de luxo nem de riqueza, não. É o padrão da dignidade que lamentavelmente ainda não existe para quem se aposenta pela área privada do INSS. Então essa é a expectativa que eu tenho particularmente para mim, para melhorar essa parte e claro, a expectativa que eu gostaria que também acontecesse com todos os aposentados que recebem essa miséria de benefício.